Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal das oportunidades online TikTok baú, nesse vídeo eu vou contar algumas situações que estão rolando pelo menos comigo e tenho visto muitas pessoas também estarem reclamando nos comentários Facebook, grupos eu já vou adiantando que eu consegui ganhar 580 reais a principal forma para a gente ganhar dinheiro é na recompensa individual para quem não sabe, essa promoção está rolando no mês de dezembro de 2020 a partir do dia 6 exatamente até o dia 19 de dezembro e consiste basicamente em você fazer determinadas tarefas que tem ali no aplicativo como fazer uma, publicar um vídeo ou compartilhar a promoção também algumas coisas dessas formas você vai acumulando pontos, pontos você troca ali por dinheiro mas dessa forma o lucro é muito pequeno, não vale a pena a principal forma para estar ganhando é na recompensa individual que foi assim que eu também acabei trabalhando onde você indicava ali a partir de 20 novos usuários você ganharia ali 80 reais indicar 50 ganha mais 200 indicou 100 ganha mais 300 se você indicar 180 ganhava mais 500 e indicando 600 novos usuários ganharia ali mais 3 mil reais eu comecei a compartilhar em questão de 2 dias eu tinha atingido ali mais de 100 usuários ali na verdade usuários novos acho que estavam na faixa de uns 80 mais ou menos e de repente eu consegui sacar ali até acima de 100 e depois simplesmente o meu código travou daí eu comecei a perceber que eu estava passando para as pessoas e as pessoas não conseguiam inserir o código esse é um dos principais problemas que começou lá no segundo dia da campanha as pessoas tentam inserir o código aí aparece aquela mensagem que você não é elegível e tal coisas desse jeito e não tem muito o que se fazer eu até mandei mensagem para o suporte para ver ali o que estava acontecendo simplesmente não tem retorno nenhum e outra questão que vejo muitas pessoas aí reclamando e que aconteceu também comigo nessa situação aqui no TikTok a gente tem aqui em cada celular a gente pode ter 3 contas primeiro eu divulguei ali consegui aqueles 580 reais só que depois travou como se eles tivessem travado o meu código onde possivelmente eu iria conseguir o valor máximo das recompensas se assim continuasse que era 4.080 o valor total depois como cada celular pode ter 3 contas eu comecei a utilizar aqui uma outra conta para divulgar deixa eu até mostrar aqui exatamente para vocês que nesse caso primeiro eu vou mostrar aqui o que eu consegui os 580 eu atingi ali 2.555 pontos e simplesmente ali parou, travou depois aqui está a quantidade de pontos o dinheiro, deixa eu mostrar aqui o dinheiro o valor total ali deixa eu ver se dá para maximizar aqui 580 reais aqui pessoal aparece ali tem o saque de 80, 200 e 300 reais mas simplesmente eles travaram o meu código tipo se eles prometem ali que poderiam a pessoa convidando 600 novos usuários você poderia atingir ele até 4.080 eu estava buscando esse valor travaram beleza, mas daí na outra conta o que acontece muitas pessoas vão pensar cara, você ganhou 580 não está sendo grato claro, eu sou grato por esse valor sem dúvida nenhuma mas eles prometem determinado valor ali se você atingir e depois eles pelo menos o que pareceu é que foi travado o meu código e isso tem ocorrido aí com muitas pessoas e outro problema que tem ocorrido é por exemplo nessa situação aqui onde eu atingi 1.215 pontos convidei ali 27 novos usuários ali era para ganhar 80 reais só que simplesmente deixa eu mostrar aqui eles depositaram 1,50 então muito confuso isso essa campanha que o TikTok fez porque um dos principais problemas as pessoas não conseguem inserir inserir ali colocar o código aparece aquela mensagem de que não é elegível para aquela campanha tal e a outra questão aí a pessoa consegue atingir ali os novos usuários e simplesmente eles não depositam o dinheiro pelo menos até o momento não depositaram mas eles deveriam caso for depositar depois informar ali tipo porque aqui parece como se você já tivesse você atingiu a meta ali e eles não depositam o dinheiro então um pouco confuso né essa questão aí da campanha do TikTok eu acho assim no meu modo de ver posso estar enganado é minha opinião eu acho que falta pouca fiscalização com esses tipos de promoções campanhas porque se eles prometem aqui ó vou mostrar aqui para vocês tem que cumprir né eles prometem aqui ó recompensas com 20 usuários é 80 reais 50 novos usuários é mais 200 100 novos usuários é mais 300 ali daí 180 novos usuários é mais 500 e daí 600 novos usuários 3 mil reais e pelo que pô eu fiz ali não fiz nada de pelo menos que eu li as regras ali eu não infringi nada de errado ali de estar compartilhando a única coisa que eu fiz foi compartilhar é não simplesmente não o TikTok ele pagou em partes é uma questão que eu mesmo tive problemas e muitas outras pessoas estão tendo eu mesmo a forma que eu divulgo pessoal é YouTube tenho vários vídeos aí do TikTok baú que eu fiz ficou bem ranqueado e simplesmente o que acontece quando eu travou meu código eu passei ali para outra pessoa o código peguei mudei na descrição do vídeo já que o vídeo tá ali ele ficou bem ranqueado as pessoas estão passando ali eu mudei o código e foi pra outra pessoa outra pessoa ganhou 80 daí mais 200 e daí também travou e daí mudamos de volta o código e foi ali para uma outra pessoa que atingiu ali 51 pessoas que deveria ganhar ali 280 reais não ganhou nada então são situações que acabou rolando aí não somente comigo mas com outras pessoas também próximas a mim e também tem um monte de gente reclamando aí nos comentários falando que não está conseguindo que eles não depositaram o valor ou que o código principalmente não está funcionando então é um pouco ruim essa campanha do Tik Tok deveria ser um pouco mais claro e se prometeu se prometeu ali 600 novos usuários ganharia 4.080 assim deveria ser né então é isso galera um grande abraço que é isso que é isso que é isso